E aí, olha aí gente, que alegria, quero agradecer o Brasil Aí, de novo, quero agradecer todo o Brasil Todos os sanfoneiros e gaiteiros do Brasil que me ajudaram na busca De uma rancheira que eu toquei, ou uma azurca, como queiram, né? Um valsiado, né? Também pode ser Como o pessoal lá de Goiás me falou esse dia Que é a música bonita Que descobriu um nome também, que muita gente lá botou Porque o solo inicial, que é esse aqui, ó Existem várias músicas, mas o pessoal pegou da antiga, da original Que a gente conseguiu, com o auxílio de vocês Aí, meu, muito obrigado, tá? Eu consegui chegar até ela E o nome certo é João Puxa Carreta João Puxa Carreta, olha que maravilha, viu? Obrigado a você, você, você Todos os sanfoneiros, os gaiteiros que ajudaram Mesmo com a resposta não sendo a correta Mas, por exemplo, existe uma música do velho milongueiro, né? Existe esse solinho aqui Outra do grande Pedro Hortácia também Um abraço ao milongueiro, meu amigo O Pedro Hortácia também, grande Pedro Hortácia também Usou, me parece que é alguma coisa parecida com uma música do Pedro Hortácia Tem uma outra música lá, sei lá qual que é, também tem Então todos vocês acertaram de qualquer forma Porque tem mais a música normal O solo completo é João Puxa Carreta Fui auxiliado aí por uns dois ou três ou mais Que me ajudou nessa busca E eu vou gravar hoje o solo dela E em seguida, mais pra frente Eu vou postar o vídeo-aula dessa obra de arte Que lá no fundo, quando o menino a gente tocava Ou escutava os sanfoneiros, os gaiteiros Tocar essa música muito bonita, tá bom? Vou usar o baixo normal E depois vou usar o baixo solo O normal seria o quê? Isso aqui, ó Valsiado Depois vou usar o baixo solo Que seria assim, ó Então estarei usando esses dois baixos Na música bonita João Puxa A gaita João Puxa Carreta Vamos lá? Simão! Valsi 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 Amém. 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 Curadinho. Vamos bater o pé. Muito obrigado a todos vocês que ajudaram Pela busca dessa obra maravilhosa Em seguida vou fazer o vídeo aula delas Para agradecer e postar aí para nós Manter viva essa obra-prima Essa música linda demais A grandeza desse canal A grandeza que nós temos aqui Juntamente com o apoio de vocês É resgatar essas obras lindas Que eu mesmo não lembrava E agora estou tocando aí para vocês Eu vou tocar aí pelos palcos da vida Com certeza, se Deus quiser E Ele quer, tá bom? Muito obrigado, meu Brasil Muito obrigado Agradeço a todos os sanfoneiros que me ajudaram Todos os gaiteiros que me ajudaram Pela busca dessa grande obra, tá bom? Ale, tchau!